Olá pessoal, Slack Jeff e sejam muito bem-vindos a esse canal. Vou mostrar pra você hoje como mostrar uma mensagem no SSH. Você já fez uma autenticação e via SSH, se conectou, e antes a autenticação mostrou uma mensagem, ou depois a autenticação mostrou uma mensagem, é isso que eu quero mostrar nesse vídeo. Olha só, vou mostrar aqui pra vocês. SSH Slack Jeff, arroba 192.68.1.102 Isso que é um servidor local aqui meu, tá? Eu vou dar um Enter e olha só, executou um script aqui, aliás, mostrou um script, né? O seu conteúdo, mas não foi executado, que eu tava fazendo uns testes aqui, tá? Essa seria a mensagem aqui antes do login, né? Antes da autenticação, tá? Então, ok. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai entrar como root aqui. Vamos entrar lá no arquivo de configuração do SSH, no Slack.oram.etc.ssh SSH D, underline config, tá? Vou dar um Enter. E aqui é o arquivo de configuração do SSH. Deixa eu só... Então, a gente pode navegar até Banner ou dar um Ctrl W aqui no Nano e digitar Banner, tá? E ele vai pra linha ali onde ele acha o Banner. A gente tem aqui, ó... É... O caminho do Banner, tá? Ele tá como None e está comentado aqui, né? Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode comentar esse cara. Ele vai ficar Banner None. E a gente pode passar aqui um caminho, tá? Um caminho aí de uma mensagem. Então, por exemplo, ele vai ficar onde? A gente vai deixar essa mensagem... Vou entrar como root aqui também. A gente vai deixar essa mensagem lá em barretc SSH, tá? Aqui dentro a gente vai deixar. A gente... Ele tem aqui um arquivo chamado Banner, eu vou tirar. E a gente vai criar um outro arquivo chamado Banner, tá? Ó, Banner aqui, ok? E a gente vai botar uma mensagem aqui. Pra ficar uma coisa mais bonita, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai abrir o Firefox aqui. E eu vou botar aqui, ó... Ask Generator, tá? A gente tem o FreeGlet aqui no Linux e tal, mas pra mim não compilar, é baixar ele, né? Eu vou fazer aqui online mesmo. Deixa eu tentar achar alguma coisa aqui legal. Que ele consiga escrever alguma coisa. Ask Generator Text. Aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Esse aqui eu já entrei. Esse aqui mesmo que eu uso, tá? Então, esse é o link, ó. Text to Ask Art Generator. Eu vou escrever aqui, ó. Slack Jeff Server, tá? Eu vou botar em TSAO aqui pra ele mostrar todos. Eu vou copiar alguma coisa que seja interessante aqui, ó. Vamos ver aqui um legal. Aqui, ó. Esse aqui. Select e Copy. Ok. E agora eu vou voltar pro meu arquivo de texto e vou colar aqui. Vou botar seja muito bem-vindo, tá? Enter aqui. E ok. Aqui o monte de, cara... A gente já vai falar sobre ele, tá? Mas, enfim. Então, ele tá em banner aqui, né? SSH. Então, eu vou passar aqui, ó. O caminho aqui no arquivo de configuração. Barra etc. Barra SSH. Barra banner, tá? Control aqui pra salvar. Deixa eu botar mais pro lado aqui. E a gente vai precisar reiniciar agora o nosso SSH. Então, no Slack, o barra etc. Rc.drc.sh. De restart, tá? Ele vai restartar o serviço aqui pra mim. Beleza. Aqui eu vou sair como root. E a gente vai testar agora de volta o SSH. SSH Slack Jeff, arroba 192.68.1.102. Olha lá. Ele mostrou a mensagem pra mim, tá? Então, essa mensagem que tá presente no SSH, Ele vai mostrar sempre antes da autenticação do SSH. Ou seja, que tá o password que eu vou ter que digitar pra entrar. E antes de se autenticar, ele vai mostrar essa mensagem. A gente não consegue executar scripts aqui. Pelo menos não em todas as distribuições. Ubuntu, por exemplo. O Debian, a gente tem... No Ubuntu, se eu não me engano, a gente tem o UpdateModT, tá? Que a gente consegue, depois do login aqui, executar um script que ele vai mostrar a informação e os servidores. Do servidor. Não é interessante te mostrar antes, né? Mas é assim, depois que o usuário se autentica ou tudo bonitinho. O barra TCModD, cara, quando se conecta. Então, olha só. Deixa eu a gente fazer o teste aqui. Nano, barra TCModD, tá? Esse aqui é Message of the Day, tá? Ou seja, mensagem do dia. Então, por que esse arquivo? Esse arquivo era usado antigamente e é usado até hoje pra não ficar mandando e-mail, né? Pra passar informações pro usuário e mensagem do dia, né? Passar mensagens aqui nesse arquivo, tá? Então, o administrador não precisava ficar mandando e-mail pra todos os usuários. Já mandava pra todo mundo globalmente aí quando se conectou no servidor, tá? A gente tem esse arquivo aqui. Então, aqui pra mim, ó. Deixa eu até me conectar aqui. Deixa eu entrar com a minha senha. E, ó. Após o login, ele vai mostrar algumas informações. E vocês estão vendo aqui, ó. Linux, tá, 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 né? Nesse arquivo e nem no SSH, eu consigo executar um script. Então, como eu falei, lá no Ubuntu tem o UpdateModD, que é um programa que a gente consegue executar scripts e tal e mostrar informações da máquina. A gente consegue fazer o que nesse caso de distribuições que não são Ubuntu? A gente consegue, basicamente, é fazer gambiar, né? A gente pode botar lá no Profile.de, botar um script lá e executar em barra etc.profile, tá? Ele vai chamar e ele vai, cada vez que se logar, ele vai aparecer alguma coisa. Ele vai executar um script, por exemplo, tá? É só chamar lá com o Sourcer, lá no Profile, esse script. A gente pode fazer via Chrome. A cada minuto, lá, ficar mandando informação da máquina e por aí vai, tá? Mas no Ubuntu, com certeza, é bem mais simples, né? Mas, bom. A gente vai fazer o mesmo esquema aqui. Eu vou entrar aqui no Ask, eu vou botar, seja bem-vindo, tá? Vou botar só isso aqui mesmo, só pra gente mostrar aqui. Select the Copy. Aí, aqui eu vou tirar, ó. Eu vou colar esse seja bem-vindo, tá? Vou colar só isso aqui. Ok, aqui ele vai dar um seja bem-vindo e deu, né? A gente vai, vou tentar conectar aqui de volta, eu vou, ó. Ok, então eu não preciso nem ressaltar o meu serviço. Deixa eu abrir aqui mais, ó. Beleza, a mensagem aqui do SSH, né? Essa aqui é a mensagem do SSH. E do mote dele, eu posso se conectar. Ó, seja bem-vindo. Então, eu não preciso nem reiniciar o meu SSH, tá? Porque ele é do sistema em si. Então, basicamente, é isso, cara. É isso que eu queria mostrar. Então, como eu falei, a gente pode botar em profile.d. É um script, né? Profile.d, ó. A gente pode botar um script aqui. É pra ser executado, por exemplo, pra mandar informações do Ls, listagem, Ou o time da máquina, e por aí vai, bota aqui. E lá no barra tc profile, tá? Aqui eu crio um sourcer, um ponto, né? E chama esse script. Barra tc profile.d Barra motd.sh, por exemplo. Daí eu dou permissão de execução. Vou ter que reiniciar minha máquina, né? Pra entrar em modo, pra gente ver se vai funcionar. E aí é só quando ele se conectar aqui no servidor Que ele vai ficar mandando informações em tempo real com esse script, tá? Cada conexão ele vai mandar informação. Beleza? A gente pode fazer em um outro vídeo isso aqui. Esse método, só pra vocês verem como funciona. A gente pode fazer em VirtualBox. E é isso aí, tá? Curso slack.com.br. Tá em promoção, num preço bem acessível. Estou aceitando boleto bancário também agora. E é isso aí, cara. Curta esse vídeo, compartilhe. E até o próximo vídeo. Fui! Fui!